Você já parou para pensar por que algumas pessoas nunca desenvolvem varizes, mesmo após os 60 anos? Como cirurgião vascular, quero compartilhar com você 12 dicas eficazes que nós, médicos, usamos todos os dias para evitar a má circulação nas pernas e combater sintomas como dor, inchaço e cansaço. Essas orientações podem fazer uma grande diferença na saúde das suas pernas. Eu, por exemplo, tenho toda a genética de varizes e ainda não apresentei nenhuma. Existem maneiras simples, acessíveis e eficazes de melhorar a circulação sanguínea. Fica comigo até o final porque o hábito de número 12 é poderoso e quase ninguém conhece. Levante-se a cada 45 minutos. Ficar sentado por muito tempo diminui bastante a circulação nas pernas. Por isso, é importante se levantar, alongar ou dar uma pequena caminhada de 2 minutos a cada 45 minutos. Isso ativa os músculos da panturrilha e favorece o fluxo sanguíneo. Assim, contribui para a circulação nas pernas e alivia sintomas como formigamento, fadiga, inchaço. Agora que você já está se levantando mais, vamos falar sobre o que acontece dentro do seu corpo. 2. Beba mais água do que você acha necessário. Manter-se bem hidratado é um remédio natural para a má circulação nas pernas. O sangue precisa estar fluído e fluindo para circular com eficiência. Sem água, ele fica mais grosso, dificultando tudo e aumentando sintomas como peso, formigamento e dor. Por isso, tenha sempre uma garrafinha de água à mão. Use meias de compressão, mesmo que você não tenha varizes. Esse é um segredo que nós médicos costumamos usar, especialmente em viagens longas ou, por exemplo, num dia no centro cirúrgico em que ficamos muito tempo de pé. É uma dica simples que ajuda a impulsionar o sangue de volta para o coração, evitando a sensação de cansaço e peso nas pernas no final do dia. Meias de compressão é um dos melhores remédios para a má circulação nas pernas. Você já usa ou usou essas meias? Conte lá embaixo nos comentários. Inclua alimentos antioxidantes e vasodilatadores no prato. Esses alimentos são verdadeiros remédios caseiros com propriedades anti-inflamatórias para a má circulação. Quando incluímos alho, gengibre ou cúrcuma no prato, estamos ajudando o nosso corpo a combater o enrijecimento dos vasos e melhorar a circulação nas pernas naturalmente. E falando em alimentação, a próxima dica vai surpreender você. Então, 5. Pratique o exercício para a circulação nas panturrilhas que eu explico aqui nesse vídeo. Um dos melhores exercícios para melhorar a circulação sanguínea. Afinal, a panturrilha é conhecida como coração periférico por um motivo muito importante. Ela ajuda a bombear o sangue de volta para o coração. Fazer exercícios simples como subir e descer nas pontas dos pés por apenas 2 minutos, 3 vezes ao dia, pode trazer resultados surpreendentes para sua saúde. Use escadas sempre que possível. Subir escadas é um dos melhores exercícios para a circulação. Cada degrau funciona como uma bombada natural de sangue. Se você mora em prédio, desça um andar antes e suba pela escada. É um hábito simples que seus médicos fazem diariamente. Pelo menos eu faço. Aliás, isso entra na categoria de artifícios para fazer exercícios sem perceber que está fazendo. E eu tenho um vídeo inteiro com dicas como essa. Lembro que perdi muito peso quando mudei para uma casa com muita escada. E aí, qual desses hábitos você precisa mudar? Me conta. Durma com as pernas discretamente elevadas. Se no final do dia você percebe que as pernas estão pesadas e cansadas, tenha uma dica que pode transformar a sua saúde. Experimente colocar uma almofada embaixo do colchão ou elevar os pés da cama. Isso ajuda a melhorar a circulação enquanto você dorme. Eu lembro de uma paciente, a dona Carmen, de 61 anos, que sofria com pernas inchadas há anos. Depois de apenas duas semanas dormindo com os pés elevados, finalmente conseguiu usar as sandálias que ela tanto queria. Coisa simples. E muita gente me pergunta sobre remédios caseiros para má circulação. A verdade é que os melhores remédios são os hábitos naturais que conseguimos implementar no nosso dia a dia e vou continuar mostrando mais. Esse aqui é fundamental. Estabeleça metas para parar de fumar. Se você ainda fuma, vou te dar uma dica importante. O cigarro prejudica as paredes dos vasos sanguíneos, diminui o tamanho das artérias, aumenta o risco de problemas circulatórios. Parar de fumar é uma das melhores escolhas que você pode fazer pela sua saúde vascular. Mas isso é meio óbvio. Então, diminua o consumo de sal e alimentos ultraprocessados. O consumo excessivo de sódio pode causar a retenção de líquidos e elevar a pressão nos vasos, afetando a circulação. Por isso, é melhor optar por temperos naturais e alimentos frescos. E se esse vídeo está te ajudando, deixe seu like para mais pessoas assistirem. Faça automassagem com movimentos ascendentes. Uma técnica fácil de automassagem consiste em fazer movimentos de baixo para cima nas pernas. Isso ajuda a ativar a circulação, tanto a linfática quanto a venosa. Para tornar a massagem mais agradável, você pode usar cremes hidratantes ou óleos vegetais que facilitam o deslizamento das mãos. Ou, quem sabe, peça para o seu parceiro fazer a massagem. Isso pode ser ainda melhor. Respire profundamente, mas com o diafragma. A técnica de respiração diafragmática traz muitos benefícios para o corpo e a mente. Ela ajuda no retorno do sangue das áreas abdominal e torácica. Que tal experimentar? Inspire, expandindo bem o abdômen. Segure a respiração por 2 segundos e depois expire devagar. Faça isso 5 minutos todos os dias e sinta a diferença. Essa respiração aumenta em até 30% o retorno venoso. É como dar um empurrão natural na sua circulação. É super simples e realmente funciona. E finalmente o 12. Use a gravidade a seu favor. Postura invertida. Então vou compartilhar com você um segredo valioso que usei muito, principalmente na época da residência médica. As posturas invertidas. Uma delas é deitar no chão com a perna apoiada na parede por cerca de 10 minutos. Às vezes me chamavam de louco no centro cirúrgico. Mas essa prática é fantástica para a circulação. É um hábito simples e seguro que ajuda a aliviar a pressão nas pernas e estimula o retorno do sangue ao coração. Sempre que tenho necessidade, tira um tempinho do meu dia para fazer isso. Agora me conta, qual dessas 12 dicas você vai começar hoje? Porque lembre-se, amanhã suas pernas vão agradecer a escolha que você fizer agora. Sua circulação é seu combustível. Cuide dela e sinta a diferença no seu corpo todos os dias. Como você percebeu, melhorar a circulação não exige grandes sacrifícios. Na verdade, são pequenas escolhas conscientes que podemos fazer todos os dias. E se você quer dar um próximo passo agora, tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro os melhores exercícios simples e eficazes para reduzir as varizes. São movimentos que você pode fazer em casa, sem nenhum equipamento. Clica aqui e comece hoje mesmo a ativar sua circulação de forma prática e segura. Te encontro lá.